Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente, desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, à medida que você faz isso o canal cresce o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? O nosso tema é, esse afastamento foi definitivo ou é definitivo? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se esse afastamento é definitivo ou foi definitivo, tá bom? Opção 1, pombogira cigana, opção 2, seu tranca-rua, pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, opção 3, dona Maria Padilha. Opção 4, senhor José Pelinta, pra quem nunca teve nada, só uma ficadinha de leve, se a pessoa que você quer, que você estava conhecendo, se afastou, aquele amigo antigo que você gosta, será que ele se afastou, foi definitivo? Você vai mentalizar a sua situação e vamos buscar o entendimento aqui, através do nosso baralho cigano. meu querido. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, não deixe de participar da promoção das 5 perguntas. São 5 perguntas respondidas pelo WhatsApp, gravação de áudio, valor simbólico, só com a sua energia. Aí já sabe, não tem como não bater, ok? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, para que o vídeo não fique tão extenso. Então vamos aqui, ó, com a poderosa, maravilhosa, pombogira cigana, tá bom? Mentaliza essa pessoa, pra você que já teve relacionamento com ela, e vamos ver com a pombogira Cigana, se esse afastamento foi definitivo, pessoal. Você está no canal Enigma do Oriente, será que foi definitivo esse afastamento? Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Mentaliza esse ser amado, mentaliza essa pessoa. Será que foi definitivo esse afastamento? É, afastamento foi mesmo. Teve afastamento aqui. Teve afastamento, e agora, gente, essa pessoa volta ou não volta? O que que a pombogira cigana vem falando pra você? Essa pessoa que você tinha um sentimento, que você morava junto, tinha uma família, tinha toda uma estrutura, o que eu posso falar pra você, que essa pessoa te ama ainda, tá? Essa pessoa realmente te ama muito, e veja ela com capacidade de resolver qualquer tipo de entrave, problemas, dificuldade, que possa ter afastado vocês. Existe o amor, a espiritualidade está trabalhando aqui nessa situação. Houve um corte, ou houve uma ruptura, sem dúvida nenhuma. Essa pessoa pensa em você com uma energia muito forte, essa pessoa hoje, ela deseja ter uma reconciliação com você, essa pessoa aguarda ter uma oportunidade com você, ela já planeja, ela deseja colocar os planos dela em prática, para ter uma compreensão maior do que aconteceu, e acredita muito na ajuda do destino para poder voltar para os seus caminhos. Isso é o que essa pessoa planeja, tá? E agora eu falo pra você, esse afastamento não, não é definitivo. Vai chegar uma mensagem, vai chegar uma comunicação dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não consegue te esquecer, ela sabe que tem que fazer uma escolha para poder voltar para a sua vida, para poder ter essa reconciliação. E isso ela o fará. Essa pessoa vai fazer essa escolha. Esse afastamento não foi definitivo, com toda certeza. Por que eu falo isso? Vejo aqui uma sorte grande acontecendo entre vocês, tá? Não é ilusão da sua parte. Haverá uma nova oportunidade de você e essa pessoa terem uma realização sólida. Por quê? Essa pessoa aqui, gente, ela quer sim um relacionamento com você, ela acredita que vai ter um momento positivo para que vocês possam sim conversar e se acertar. E, de novo, ela já planeja isso. Essa pessoa, ela quer ter alegrias com você, ela quer ter uma satisfação ainda com você. Você representa para essa pessoa uma vitalidade, uma vitalidade, uma positividade. E essa pessoa descobriu o que sente por você. Essa pessoa descobriu que te ama muito, descobriu a sua importância. E por isso eu vejo aqui, através dessas cartas da dona Pombogira Cigana, que essa pessoa vai te surpreender positivamente ainda. Você vai ter notícia dessa pessoa, tá? Essa fofoca, essa intriga, o problema que ocorreu, o que fizeram, vocês se separarem, vai ser resolvido. Virá uma oportunidade de crescimento entre vocês ainda, aonde essa situação difícil vai ser dissipada, vai ser cortada. Essa pessoa vai exigir com honestidade e com a razão e volta para os seus caminhos. É o que a Pombogira Cigana manda te dizer, tá bom? Então, desde já, coloque nos comentários aí, ó, o que você acha dessa tiragem, o que você achou. Coloque aí os seus comentários para que a Pombogira Cigana abençoe você, abra os seus caminhos, concretize os seus objetivos. E para você participar da corrente de oração também, coloque os seus sete pedidos para a Pombogira Cigana concretizar o que você quer. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, se você achou que não combinou, participe da nossa promoção das cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? São cinco respostas dadas através de gravação de áudio pelo WhatsApp, respondida no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. É especialidade na área amorosa. Vamos aqui para a opção número dois. O senhor tranca a rua. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Você está no nosso canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like. Ative o sininho e contribua com o canal. Se inscreva, pessoal. Opção dois. O senhor tranca a rua. Se esse afastamento foi definitivo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. É, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que essa opção é para quem já teve relacionamento, tá? Pessoal, se esse afastamento foi definitivo. Vamos lá. Se eu tranca a rua, vai responder para você. Primeiro lugar, esse afastamento foi ocasionado por um feitiço, por uma magia, feito por uma pessoa invejosa, uma pessoa falsa, que cruzou o caminho de vocês. Essa pessoa fez, sim, isso para tirar essa pessoa da sua vida. Só que aqui existe uma energia do amor muito grande. O seu mentor espiritual, o seu guia, ele trabalha para você ou você está fazendo algum trabalho espiritual para trazer essa pessoa de volta. Ou seja, esse trabalho, sim, está surtindo efeito. Vem uma harmonia entre vocês aonde esse bloqueio, esse afastamento, esse corte vai acabar e essa pessoa volta para os seus caminhos. Simplesmente isso. Esse afastamento não foi definitivo. Mas vamos mais além. Porque aqui você está no canal Enigma do Oriente, né? É uma leitura detalhada. Essa pessoa que fez essa maldade com você é uma pessoa que o intuito dela era, sim, atrapalhar a sua vida. Porém, eu vejo que esse afastamento vai fazer que você viva a sua vida com mais sucesso. Você sofreu, está sofrendo agora, momentaneamente. Essa pessoa volta para a sua vida e vai ser um amor retribuído. Vai ser realmente melhor do que antes, tá? Por quê? Porque essa pessoa, quando se afastou de você, o caminho dela ficou horrível. Ficou um caminho cheio de espinhos. Ficou um caminho aonde essa pessoa quer uma mudança. Esse afastamento mexeu muito emocionalmente com essa pessoa. Por isso eu vejo agora ela realmente decidida ou decidido a te valorizar mais. Eu vejo essa pessoa com total certeza do que ela sente por você agora. E ela sabe o que sente por você é amor, tá? Essa pessoa descobriu isso. Descobriu que te ama, descobriu a sua importância, descobriu a falta que você faz. Haverá um reviravolta nessa situação aí e vocês vão sim se reencontrar, vão sim ficar junto novamente. É o que o Sr. Tranca Rua fala. Essa família vai ser refeita. Essa pessoa que você quer, ela volta para a sua vida e vocês vão colocar os planos em prática. Na área amorosa, você que queria ou sonhava em ter uma família com essa pessoa, ou até mesmo tinha. Sr. Tranca Rua fala, estou destravando seus caminhos. Coloque nos comentários aí o seu nome, o nome da pessoa, para participar do sexto de oração aí, tá? Coloque seus pedidos, que o Sr. Tranca Rua abençoe seus caminhos. Canal Enigma do Oriente, tá gostando? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Já sabe, não combinou com a sua realidade? WhatsApp na tela do vídeo, chama no WhatsApp. Manda aquela mensagem, participe da promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Agora chegou a ela. A Dona Maria Padilha, gente, eu a amo. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga, uma amizade nova. Aquela pessoa que você está gostando, aquela pessoa que você já ficou, se afastou. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo? Dona Maria Padilha está aqui para te dizer. E a Dona Maria Padilha não erra, hein? Adapte a sua situação, uma tiragem para várias energias. Mas bate para muitas pessoas, hein, gente? Salve, Dona Maria Padilha. Esse afastamento foi definitivo, Dona Maria Padilha? Traga a sua energia para cá. Me mostra, Dona Maria Padilha, para que eu possa trazer um conforto, um acalanto para esse coração dessa pessoa. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Pessoal, do número 3, da Dona Maria Padilha. Esse afastamento foi definitivo? De forma alguma. Vem a chance do amor aí. Vem a chance desse novo amor ser concretizado. Vem a chance de vocês terem um compromisso sério aí, tá? Eu vejo êxito, eu vejo felicidade, eu vejo vocês iniciando um ciclo. Quem escolheu aqui, tá? O número 3, você vai iniciar uma relação com essa pessoa. Ponto. Essa pessoa já tem sentimentos por você. Vem um período de instabilidade, um período de sorte, onde vocês vão sim conseguir vivenciar um relacionamento. Essa pessoa está encantada com você. Essa amizade vai para outro nível. Pode acreditar que essa pessoa está totalmente em suas mãos, está encantada. Mas Igor, não estamos juntos. Essa pessoa se afastou. Sim, essa pessoa se afastou, tá gente? Momentaneamente ela se afastou de você. Por quê? Porque essa pessoa, ela ficou insegura com o que estava sentindo. Essa pessoa tem sentimentos por você. Essa pessoa vai demonstrar isso. Essa amizade é encantadora. Essa pessoa aí, ela é encantada por você. O seu brilho chama muita atenção. E vejo vitórias para você junto com essa pessoa aí. Vocês vão sim passar para um outro nível, um nível mais sério, um nível mais gostoso, aonde essa relação vai sim ser concretizada. Sentimento existe, honestidade existe, vontade existe. Dona Maria Padilha simplesmente está confirmando o que eu estou falando aqui. Essa pessoa está tão ligada a você que quando ela pensa em você, ela chega a prender o seu pensamento. Por isso que você pensa tanto nessa pessoa. Ela está afastada momentaneamente, mas ela vai sim se comunicar com você. Vem alegrias, vem felicidade, tá? Essa pessoa tem muito ciúme de você já, tá? E é orgulhosa também, não fala o que sente. Esconde o sentimento que tem por você. Mas é inevitável que você, meu amado, você, minha amada, possa vivenciar esse relacionamento. Até porque essa pessoa te deseja muito, tá? E logo, logo, vocês vão estar juntos aí vivenciando essa felicidade. Olha o que a Dona Maria Padilha fala para você aqui, ó. Calma o seu coração. Essa pessoa é sua. Bem direto, Dona Maria Padilha, né? Deixe nos comentários o que você achou. Coloque o nome da pessoa que você gosta. Coloque o nome da pessoa que você está conhecendo. E participe da oração da Dona Maria Padilha, tá bom? Coloque os seus pedidos também. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua, assista o outro montinho. Ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. canal Enigma do Oriente. O canal da coruja, pessoal. E agora é o poderoso, maravilhoso senhor José Pilintra. Para quem nunca teve nada com essa pessoa também, tá? Para quem está conhecendo ou já conhece, para quem já deu uma ficadinha e quer ficar novamente. Quer saber se esse afastamento vai acabar. Salve, senhor José Pilintra. Traz a mensagem para quem está aqui. Desde já agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente, né? É uma energia fantástica. Você consegue sentir essa energia? É muito forte, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Salve, senhor José Pilintra. Esse afastamento foi definitivo? Olha o cavalinho. Eita, lelê. Olha o cachorrinho, olha o cavalinho. Olha o afastamento. Olha o sofrimento, tem gente sofrendo. Olha os pensamentos. Olha a novidade. Olha a realização. Pessoal, sinceramente, o senhor José Pilintra fala para você que não. Essa pessoa vai se movimentar, vai se entregar ao que ela está sentindo. Vai se permitir vivenciar o que ela está desejando. O melhor para vocês é ele estar por vir, tá? Essa pessoa aqui, ó, está louca para se entregar a você. Está louca para ter um encontro íntimo também. Tem muito desejo. Ela fica imaginando coisas com você. É uma pessoa honesta, tá? É uma pessoa que quer ter plenitude com você. É uma pessoa leal. Você tem sentimentos. Essa amizade vai para outro patamar. Vai aqui acontecer o que entre vocês? Um momento favorável aonde vocês vão estar no caminho certo de alcançar o objetivo. Esse afastamento não foi definitivo. Haverá uma colheita. Haverá felicidade. Essa pessoa está pegando confiança para voltar para o seu caminho. Para tirar esse bloqueiozinho aqui, para que vocês possam ter vitórias. Essa pessoa te quer, tá? Ela está pensando em você. Vem nos seus caminhos e vem trazendo uma novidade que vai te surpreender. Vem uma mudança positiva aí, tá? Vocês vão ficar juntos novamente. Vai ter realmente momentos de sucesso, de alegria. Momentos de felicidade juntos aí, tá? E muitos de vocês vão até fazer amor com essa pessoa rapidamente aí. Seu Zé manda falar para você que essa pessoa tem sentimentos. E vocês vão vivenciar aí uma aventura, um romance. Seja lá o que você quiser. Seu Zé fala que você vai ter êxito com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque seu nome na corrente de oração para que o Sr. José Penintra concretize todos os seus sonhos. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão.